Williams lança pintura de 2024 e Christian Warner sendo investigado pela própria Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, começando com a pintura da Williams, isso mesmo, hoje nós temos dois lançamentos, o primeiro foi agora de manhã com a Williams às 11h40 e a pintura, conforme você consegue ver, está mantendo aquele tom de azul mais escuro, só que tem bastante preto no carro, que é uma tendência para a temporada por vários motivos que já citamos recentemente no vídeo, por exemplo, da McLaren ou também no vídeo da Haas, você tem que deixar o carro mais leve e se você deixar preto ali, esse preto não é tinta, esse preto geralmente é fibra de carbono exposta mesmo, é o carro entre aspas pelado para ganhar performance, diminuir o peso e ganhar performance. Esse carro que nós estamos vendo não é o carro final da Williams, é apenas uma apresentação de livery, de pintura, por isso qualquer ideia em cima desse carro, ah, ele está com o side pod de tal jeito, a curvatura de outro jeito, a asa de não sei como, não adianta muita coisa, porque provavelmente quando for para a pista vai ser bem diferente, realmente as equipes já há muito tempo tem feito essa estratégia de não demonstrar o seu carro, apenas a pintura, com exceção ali talvez da Ferrari, que seja a equipe que mostra mesmo o seu carro, mas vamos ver se nesse ano vai manter essa pegada. Então a pintura da Williams está aí, anunciando também seus novos patrocinadores, tem todo um evento com entrevista de pilotos e tudo mais, que você confere no canal oficial da Williams e também no canal oficial da Fórmula 1, com uma live que foi feita lá, na verdade não é bem uma live, já é gravado e foi ao ar como uma estreia. Devo dizer que gostei até mais dessa pintura do que a do ano passado, achei melhor, e a Williams é uma equipe que nós devemos dizer que está mexendo nesse carro desde abril do ano passado, então é um carro que está sendo feito com muito cuidado pelo James Valdes há bastante tempo, esse vai ser o primeiro carro da Williams com o dedo do James Valdes mesmo, provavelmente vai ter um assoalho bem mais complexo, provavelmente vai ter um pouco mais de performance para explorar em reta, em curva de alta, média e baixa velocidade, não, não estou falando que o carro vai vir e brigar lá na frente, mas com certeza será uma evolução do ano passado, em que eu acredito muito que a Williams vai conseguir brigar novamente pelo sétimo, quem sabe sexto lugar de construtores. Ficaria muito surpreso se fosse algo fora disso, se ela andasse para trás. Então eu tenho sim expectativas com esse carro da Williams, acredito que estão no caminho certo para voltar aos tempos de glória, por mais que ainda também falte muito investimento e infraestrutura, mas já estão resolvendo isso, o James Valdes tem todo um planejamento, vamos deixar o homem trabalhar e claro, a dupla de pilotos se mantém Alexander Albon e Logan Sargent. Quero saber a sua opinião sobre esse livery, falando para você que tem camisetas da Williams, do álbum para você lá na Paddock BR, camisetas lindas, 100% algodão, não encolhem e você tem desconto e frete grátis com o cupom RESACF1, o link está na descrição, não se esqueça de adquirir sua camiseta, tem de todas as equipes, todos os pilotos, tem até as novas do Hamilton na Ferrari, por exemplo, em vermelho, em preto, lindíssimas, entrem aí no link na descrição para você não perder essa oportunidade. Tem também produtos na Amazon, para você que gosta de livros e também itens decorativos de Fórmula 1, excepcionais, como por exemplo, falando sobre a Ayrton Senna, entre pelos links na descrição, tem o link geral também da Amazon e tem a Instant Gaming com grandes lançamentos de jogos nesse período de início de ano. Agora vamos falar sobre Christian Horner, que nós fomos pegos de surpresa nesta manhã de segunda-feira, com a notícia de que Christian Horner está sendo investigado pela própria Red Bull, é uma investigação interna da Red Bull, por uma conduta inapropriada contra um funcionário da empresa. Nós não temos grandes informações, mas o que está saindo nos diversos portais é que durante um período de férias agora, em que estava o pessoal reunido ali para esquiar e tudo mais, o Christian Horner teria tido uma conduta inapropriada grave, que inclusive um dos chefões do grupo Red Bull decidiu então investigar isso e falar, olha, vamos ver porque é grave, nós temos que levar isso muito a sério. Não temos maiores informações, não sabemos se essa conduta é, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, é algum outro tipo de conduta inapropriada, nós não temos essa informação até o momento da gravação do vídeo. O Christian Horner nega essas acusações, então nós temos o lado da defesa dele também, e a Red Bull deve manter isso interno o máximo que puder. A Red Bull vai fazer o máximo para manter isso de uma forma interna, então dificilmente sairão informações assim a rodo sobre esse caso, a não ser que o Christian Horner seja demitido. Se chegar a informação de que ele foi demitido, aí nós temos realmente uma bomba rolando na Fórmula 1, lembrando que o Christian Horner é o único chefe que a Red Bull conheceu na Fórmula 1, está lá desde o início do projeto, é um dos mais bem sucedidos da história também, e cairia como uma bomba uma possível demissão. Por enquanto vamos tratar então com esse benefício da dúvida, como sempre deve ser feito, a gente nunca deve cravar que o cara é de fato culpado para alguma coisa enquanto não for definida a investigação, enquanto não for concluída a investigação, mas claro que é uma notícia que pega todo mundo de surpresa, e eu duvido muito que os portais estariam criando essa informação do zero simplesmente para chamar a atenção, porque quando querem chamar a atenção, criam rumores de transferência de pilotos, às vezes que um carro está ruim e outro está bom, mas uma acusação grave como essa é algo que eu ficaria muito surpreso. Eu duvido muito que os portais que acompanham há tantos anos se rebaixariam a tal nível de acusar efetivamente uma pessoa de algo grave simplesmente para criar o clique. Tanto é que já perguntaram para o Sean Ronner e ele nega as acusações, ele não fala que são mentirosas no sentido de que foram inventadas, mas ele nega que tenha tido algum tipo de conduta inapropriada. Então alguma coisa tem aí, uma investigação da Red Bull tem aí no mínimo, eu acho que esse é o seguro de dizer até o momento. Vamos acompanhar o desdobramento disso tudo, quero saber a sua opinião sobre o da Williams aí no caso, não tenho como pedir opinião sobre o caso do Horner, porque nós não temos nada de concreto, só resta acompanhar efetivamente o que vai acontecer. Lembrando que a pré-temporada já está chegando, hoje ainda teremos lançamento do carro da Stake Kik F1, que é basicamente a Sauber, então nós traremos para vocês também, o lançamento está previsto para as 16 horas aqui, horário de Brasília no caso, então o nosso vídeo deve sair por volta das 5 horas, acredito eu, talvez um pouquinho depois, vendo se é somente uma pintura, se é um carro efetivamente, e também com mais uma informação que eu tenho guardada para esse próximo vídeo sobre a vaga na Mercedes, pois é, não perca porque teremos também mais novidades sobre esse assunto. E aí, empolgado com esse período de lançamento dos carros? Empolgado com esse período agora em que basicamente todo mundo vai mostrar só a pintura e nada de carro efetivamente? Mas bom, daqui a pouquinho o pessoal está indo para a pista também, para a Shakedown, daqui a pouco o pessoal vai estar indo para a pista para os testes de pré-temporada, que é o que importa. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressack F1. Um grande abraço, valeu e falou! Ressack F1. Ressack F1.